Salve rapaziada das redes do Pagodeiro, Youtube, Instagram, desculpa essa cara suja aí porque o feriado é esse mesmo, desculpa aí o foco automático, mas passando aqui pra um vídeo curto, só pra corrigir uma injustiça, alguém já ouviu esse áudio aqui ó? Então, esse áudio aí é de uma música do Henrique Juliano que foi passada no Papagode e que viralizou com Agostinho Carrara, eu lembro até quando eu vi um vídeo assim procurando essa música no Papagode, muitos comentários vêm pelo vídeo do Agostinho, mas a gente tem que dar os créditos, esse vídeo, esse áudio no caso, é de um projeto chamado 1 mais 1, se não me engano de Tocantins, claro que outros grupos já regravaram essa canção em Pagode também, é direito de todo mundo né, porque a canção também é do Henrique Juliano, só que tem que dar o devido crédito, parabéns aos meninos do 1 mais 1, eu vou deixar o arroba deles aqui, e vem daqui gente ó, esse áudio vem daqui. Então, não façam confusão, beleza, que já tem esse áudio que tá sendo atribuído a outros grupos, e quem quiser gostar do áudio, gostar dos meninos, pô, segue os meninos aí e dá aquela moral, não que ninguém possa regravar, mas a justiça tem que ser feita, projeto 1 mais 1 de Tocantins. E seguimos aí, quem quiser, segue nossas redes também, nosso Instagram, nosso Youtube, nosso Twitter, tem tudo, tem tudo. Então, era só isso mesmo, só passando pra deixar esse recado aqui, abraço.